Como em caminho tem deputado Kim? Senhora Presidente, elogiar os esforços do relator, deputado Hugo Mota, avanços importantes no sentido de acabar com a multa de 10% do FGTS, de também permitir que as contas que tiverem até um salário mínimo tenham o saque integral e de também limitar a taxa de administração da Caixa, que hoje tem o monopólio da administração desse recurso. Dizer que, para avançar ainda mais nessa discussão, nós teríamos de falar até da extinção, disso que não é um direito, mas na verdade uma obrigação, que o trabalhador é obrigado a deixar o seu dinheiro com o poder público e ainda ter parte desse dinheiro basicamente retirado via taxa de administração pela Caixa e, portanto, o Democratas orienta, sim, com vistas a aprovar o relatório da medida provisória e também futuramente levar um debate sobre a própria extinção desse que é um dever e não um direito trabalhista. Apoia o destaque do novo e encaminha sim. Deputado Kim. Senhora Presidente, corroborando o que foi dito aqui pelo deputado Marcel, pelo deputado Daniel Coelho, de fato o que se observa é que historicamente a inflação tem sido maior do que o próprio rendimento do FGTS, o que configura, sim, um roubo em relação ao dinheiro do trabalhador. É absolutamente inaceitável que a gente tenha um suposto direito, que direito é esse em que o trabalhador é obrigado a dar 100 reais no início do ano e receber de volta 90 reais no final. Isso não é direito, isso é roubo e ainda mantido com monopólio de um banco estatal que cobra taxa de administração abusiva apesar dos avanços e aqui elogio o trabalho do relator Hugo Mota. O Democratas também orienta sim. Deputado Reginaldo. Presidente. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Kim Kataguiri, coordenador do Movimento Brasil Livre. Eu sou o Arthur do canal Mamãe Falei. Meu nome é Fernando Holliday e eu fui uma das pessoas que ajudou a organizar as grandes manifestações pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff. E já está disponível o filme Não Vai Ter Golpe, O Nascimento de um Brasil Livre, um filme de suspense, de ação, de aventura e de história. A história do impeachment e da fundação do Movimento Brasil Livre. Você sabe a importância histórica desse movimento pro impeachment? Eu tenho certeza que tem alguma coisa que não te contaram. Grandes manifestações, debates, acampamentos, marchas. Tudo isso em Não Vai Ter Golpe, o Nascimento de um Brasil Livre disponível aqui no YouTube. Pega pipoca aí, chama a família e vamos assistir agora no YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.